Olá pessoal, retornando a série de vídeos sobre o significado das músicas do Degritos, hoje eu vou contar para vocês a história da música O Pássaro com Asa Só. No final de 87, a gente se reunia ali na concha, quase que diariamente, e a turma do Degritos era uma turma grande, com vários rapazes, várias moças, e naquele momento de nossa adolescência, as paixões e os romances eram intensos e aconteciam muito. O Pássaro com Asa Só é uma música que fala de um desses romances, de uma dessas paixões. O Pássaro com Asa Só é uma metáfora do amor, onde o amor é um pássaro e as duas pessoas que compõem esse romance, essa paixão, especificamente nessa música, ela diz respeito a cada uma das asas desse pássaro. Se um só gosta, se um só ama, o pássaro tem uma asa só, ele não voa. O Pássaro com Asa Só é uma história verídica. Retrata poeticamente o que aconteceu com um de nossos amigos, que faziam parte da turma do Degritos, ali no final dos anos 80. Eu tentei poeticamente, nessa música, passar toda a intensidade do romance e a forma mágica e poética com que isso aconteceu. Vamos ouvir a música e os trechos e eu vou falar a respeito de cada estrofe e seu significado. O Pássaro com Asa Só tentando voar Não consegui Lutava com o que disse Gritava com suas lágrimas Bom, a música já começa retratando a metáfora. O pássaro tinha apenas uma asa. Ele tenta voar, mas não consegue. O voo, nesse caso, é ele ter a amada com ele. Ele conseguir conquistar a amada. Mas, infelizmente, como a música já começa retratando, ele não consegue. Ele luta com todas as suas forças. A gente percebia que a pessoa que não correspondia ao amor, ela sabia de tudo o que estava acontecendo. Mas não havia nenhum tipo de resposta positiva. E a música tenta, nesse primeiro momento, deixar bem claro a força dessa metáfora. Um amor, um romance, precisa de dois lados. O pássaro precisa de duas asas para voar. No final da estrofe, ele diz, gritava com suas lágrimas. Era tão evidente que parecia um grito. Mas não era um grito de voz. Ele quase que implorava por aquele voo, para que o romance, para que a sua paixão desse certo. Como se pedisse ao vento Me ajude, pelo menos A subir Mesmo que depois eu venha a cair Como se pedisse ao vento Ou seja, de qualquer forma Que houvesse algum jeito Que mesmo sem reciprocidade Que o romance desse certo Me ajude, pelo menos, a subir Esse subir é como se fosse um voo forçado Me empurra, me joga para cima Que eu vá até em cima Mesmo que eu me esborrache depois Mesmo que eu caia Era essa a impressão que dava E, poeticamente, o vento funciona Como essa catapulta Como se fosse a força que pudesse Fazer mesmo que Sem corresponder Sem que a outra parte correspondesse Que houvesse ali um instante que desse certo Ele, nesse caso É como se ele amasse por os dois Como se ele achasse Que o amor dele fosse suficiente Que apenas uma asa fosse suficiente E ele admitia todos os riscos Seus olhos brilhavam ao ver Todos os outros Plá no céu E num sorriso molhado De uma lágrima Sonhavam com aquele futuro Sem o seu Na época, havia uma efervescência De romances, paqueras Mas, no caso do nosso pássaro com asa só Não Ele estava sozinho E não admitia outra pessoa Ele não admitia nem sequer uma outra paquera Ele queria o grande amor de sua vida Mas, naquele momento Parecia que não estava dando certo Ao ver os outros ali Todo mundo com suas namoradinhas Suas paqueras Com tudo acontecendo A gente via que ele queria Que aquilo se repetisse com ele Mas que tinha que ser Com a grande amada dele O pássaro continuava com asa só Voar Até morrer Voar Até morrer Voar Até morrer Nunca mais com seu peso E desaparecer Nessa parte Nessa parte a gente percebe aqui A vontade intensa De que o romance aconteça De que dê certo De que a paixão Ela se torne realidade Mas não acontece E isso fica transparente na música De que há um desejo Apenas um desejo E que continua Sem reciprocidade Não há uma resposta Do outro lado E o pássaro Continua Com uma asa só Como se pedisse ao vento Me ajude pelo menos A subir Mesmo que depois Eu venha A cair Voando Voando Com uma asa só Voando Com uma asa só No final Aqui na parte final da música A gente percebe que a mensagem Ela fica clara De que Mesmo que ele consiga Alçar um voo momentâneo E apesar do desejo De que a paixão dê certo Ele sabe Que ele Vai sempre ser Um pássaro Com uma asa só Ele já não tem assim A esperança De que seja Um pássaro completo Então Essa frase final Voando com uma asa só É reflexo De um desejo De que mesmo Que seja Só da parte dele Ele mesmo assim Admitiria Esse romance Pessoal Muito obrigado Ficamos por aqui Eu queria agradecer A todos Que são Inscritos No meu canal Gostaria de pedir A você Que ainda não se inscreveu Que se inscreva E que aperta o sininho E que estou aberto Aqui a comentários E sugestões Se vocês quiserem Que eu faça algum vídeo Sobre alguma música Específica Do De Gritos Podem colocar aqui Nos comentários E até a próxima Se Deus quiser Até mais